Música 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 Não quero perder isso É minha honra aqui, tá ligado Minha honra de glória aqui E eu não quero nunca perder essa coisinha Pelo menos matar uma pessoa, eu quero Quero deixar minha marca lá, e o que bosta que eu tô fazendo Aqui que eu não sei, eu tô sem carvão Não, tô com caramba aqui Tá, tem carvão aqui, então eu vou dividir essas coisas aqui Porque, mas tem que Hoje usar o pensamento Tá bom galera, seguinte, eu vou Pegar esses ferros aqui, fazer uns blocos Quantos lucky blocos que dá pra fazer Com um bloco Abrir o lucky bloc já, abrir mais um lucky bloc Deixa eu ver, deixa eu ver Dei uma, uma de 30 Tá, um bloco da Então vou colocar dois, dá de 60 60 da sorte, beleza Três blocos dá 60, dá 90 Eu acho, 90, 60, dá pra fazer mais um aqui Aqui Pronto, 90 da sorte cada lucky bloc Então eu vou ficar aí colocando vários aqui Cadê meus lucky bloc? Cadê meus lucky blocs velha Sumiu meus lucky bloc? Ah, não acredito Sumiu da minha Mano, calma Ah, não é possível Não é possível Sumiu meu lucky bloc Tá galera, mas é o seguinte Esqueci na lucky bloc Eu falei pra eles Pra mim se tem devolução Uma lucky bloc E é o seguinte, mano Você tem que fazer o que? Fazer uma mesa de cantamento Mano, mas não vai dar Você vai ter que Mano, eu vou abrir esse lucky bloc Eu vou guardar esses itens aqui Vou abrir uma lucky bloc Primeiro a gente pode tentar Ver alguma sorte Porque vai ser osso Nós ganhar algum pvp Com esses itens que nós estamos Então eu vou sair aqui Mano, eles Ah, não vai dar, galera Eu acho que não tem como Nós ganhar essa partida Essa série aqui Porque tá osso Nós, ó Nós não abrimos Nós não abrimos nenhum lucky bloc Nós perdemos aquele lucky bloc Mano, ele vai dar Vai devolver Eu acho que vai dar pra devolver A produção aí Tá conversando Mas é o seguinte Eu vou abrir essa lucky bloc De 30 De 90% aqui, ó E eu espero que venha Mano, eu espero que venha um poço Cheio de minérios e tal Mano, porque Pelo menos uma mesa de cantamento Pode vir, vai ser bem, bem bom pra nós Ah, água não Água não, por favor Ah, eu tô cavando isso Embaixo da areia, velho Vou abrir essa lucky bloc aqui, ó Desejo sorte Sorte pra nós Hoje, sempre, amanhã Não sei Lagou Lagou por quê? Uma picareta diamante É ruim É horrível Mas de boa, mano Não é tão ruim Quanto nós não temos nada Tá ligado? Não é uma coisa Obscura Mas tá bom Vamos botar pro nosso buraco E a produção disse Que vai me devolver 8 lucky blocs Isso não é quase nem Não, não é quase nada O que eu tinha É... Nossa Nossa, galera Só dando azar Mano Não tô acreditando Eu vou ver no vídeo Mano, tem que rever o vídeo Porque eu exatamente Não acredito que isso aconteceu Tá, eles devolveram o outro bloc aqui Então eu vou colocar sorte Em tudo Aqui, ó Vou até circular O zero aqui Mano, porque não deu sorte Nesse Ó, 100% de sorte Cadê meu lucky bloc? Olha lá, galera Tá sumindo Mano Não sei o que tá acontecendo Cara Mano Mano O que que tá acontecendo? Me explica Eu vou abrir as aqui Sem dó 100% de sorte Não quero nem saber se Aqui Opa, vem um bom Vem um boom Nossa, vem um marco Uou Eu acho que pode usar Mano Eu não sei se Pode usar Mano Olha lá, galera Tá sumindo meu lucky bloc Literalmente Eu vou fazer uma espada de diamante Já pra ver se alguém vir aqui Eu não quero nem saber Vou gastar esses dois diamantes Com uma espada Será que eu fiz espada? Não, eu fiz Fiz uma picareta Acho que não foi uma coisa boa Mano, beleza, galera Devolveu mais oito lucky blocks Acho que essa é a minha última chance Mas eu vou guardar aqui no baú Eu vou até dividir aqui, ó Porque isso é meio estranho Eu vou Mano, agora nós estamos em desvantagem Porque ele falou que Tipo, é melhor não tentar colocar de novo sorte Porque é a minha última tentativa De tentar Opa Mano, vem um look Nossa, vem o livro Livro é uma boa Você me conta Nossa, livro Livro, mano Não, livro é uma Nossa senhora Livro é uma ótima Ótima e ótima Coisa que nós podemos Tá, eu vou Eu vou fazer o que? Vou fazer uma bigorna Não sei como fazer uma bigorna Esses livros Vai salvar a nossa pele Literalmente Deixa eu ver Vou tirar isso aqui Fazer só um aqui É assim, né? Se não me lembro É assim Se eu não me engano Opa É assim mesmo Perfeito, galera Vou colocar essa bigorna aqui Já vou encantar essa espadinha aqui Com o que? Com isca não Toque suave Não, isso aqui joga fora Joga fora Pesa o pé Não, joga fora Não, joga fora Ah, não acredito Que não veio nenhuma boa pra nós Ah, não acredito Eu não estou acreditando Não estou acreditando Mano, tem que abrir Nossa, vou guardar esses itens aqui E não tô acreditando Porque não veio nenhuma Nenhum item de Caraca Nenhum livrinho bom, mano Caraca Eu não tô acreditando Eu vou abrir essa lucky block de novo Aqui deu sorte Vou colocar bem no mesmo lugar Tomara que dê sorte de novo Tomara Tomara Opa, eu tô com medo E Ah, não é bom Né? Mas eu vou usar Vou usar Vou jogar isso aqui Vou colocar aqui Atrás aqui Pra ninguém Pra ninguém Sei lá, me roubar aqui Eu morrer Eu vou guardar meus itens aqui E tal Pra mim não morrer Eu vou guardar meus itens aqui E eu vou guardar esses livros aqui Que tá ocupando muito espaço E de boa Vou pegar metade lucky block Se eu morrer Eu não perco tudo E bora abrir As nossas últimas aqui Porque Ai caraca Eu tô com medo Tô com medo Opa Que merda que é essa? Ah, um bloco de ferro É uma boa? Não Não é nada bom Mas fazer o que, né? Vamos contar de novo Ainda bem que não veio azar, né? Não veio sorte Mas também não veio azar Tá bom Vamos Nossa, mas Opa, um villager Um villager Uma Opa Opa Não pode Caraca Nenhuma dessas pode Mano, eu vou matar ele Desculpa, cara Mas você não vai ser útil pra nós Galera Nossa última lucky block Desse pack aqui E TNT Mano, não tá vindo nenhuma sorte Eu estou com medo De ainda não ficar bom E ainda não vou ter que voltar A mineira Opa Flor Não, não acredito Não acredito Mais uma flor Nossa última lucky block Faz sorte Deseja sorte pra nós E Ah, não Veio Ah, não tô acreditando Não, velho Nossa lucky block acabou todas E nós não temos nada Nós temos Proteção com conta Eu escutei alguém aqui Eu escutei alguém aqui, galera Aqui, aqui Eu escutei alguém batendo aqui, ó Mano, eu escutei alguém Quebrando um bloco aqui Vou me tampar aqui Eu escutei alguém quebrando um bloco Eu acho que eu não tô ficando louco, não Eu acho Mano, aquele bagulho ali é o que? Eu não tô Eu tô com medo Eu tô sinceramente com medo Tá, vamos entrar aqui Vou pegar esses daqui Se livre de cantamento Pegar nossa Mano, eu tô com medo Sério Eu estou com medo de nós perder Porque eu acho que nós vamos perder Porque nós não estamos bons E o Asaf já tava fudido, mano Nossa, isso daqui é meio que Nossa Tenho nem o que falar Tá Vou colocar essa bigorna ali Eu vou encantar Deixa eu encantar Vou colocar a nossa proteção aqui, né Aqui não tem Nossa, o peitoral aqui Tá, vou jogar esse peitoral fora E encantar esse aqui Com proteção Toque suave, não Cadê a proteção contra os projéteis Contra os projéteis É esse Vai ter que ser esse, galera Mano, horrível Horrível Mas fazer o que? É a nossa única chance Que nós temos O combate de alguém Não veio nenhuma maçã dourada Nada Não veio nada Então tá ridículo Eu vou guardar isso aqui de novo Eu vou realmente Mano, eu vou guardar isso aqui E eu vou voltar a minerar Eu vou voltar a minerar mesmo Porque esse episódio Foi uma tristeza O que nós conseguimos Foi só esse Lucky Ball aqui Que vai salvar nossa vida Se puder usar, né Eu não sei se vai poder usar Mas é isso Então é o seguinte Eu vou te inscrever por aqui Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa aquele like E apoia a série Pra continuar Vai saber que nós trazemos Outro episódio Outra Tipo A série 2 Vai saber que nós Com novas participantes E tal Mas é o seguinte Valeu Até o próximo vídeo Falou E eu fui Deixe o like Falou